Foi, de facto, o dos workshops com o maior número de participantes e isso refletiu, até certo ponto, pelo menos, a perceção que as pessoas têm sobre a importância das diferentes redes sociais no producionamento das suas organizações. E achei também muito interessante, não só, digamos, essa perceção sobre a valorização das redes, mas também algum desconhecimento que ainda existe, digamos, sobre como potencializar, digamos, as mais-valias inerrentes às várias redes e estamos muito satisfeitos por perceber também que durante essas oito horas foram suficientes, porque ficaram, de facto, muitas coisas para serem partilhadas, mas acho que lançamos aqui pichas interessantes para que as organizações possam ter uma consciência da importância que essas redes assumem e como é que podem utilizar, digamos, os diferentes instrumentos que essas redes têm para que as suas organizações possam, digamos, ter uma comunicação mais consequente e possam também ganhar mais clientes, em algum caso, ou ter, digamos, uma abrangência maior na prestação de serviço, que eventualmente as organizações também acabam por fazer aqui em Cabo Verde e estamos muito, muito satisfeitos com esse nosso terceiro dia de semana de marketing digital e que aqui na Universidade de Cabo Verde não poderíamos também ter escolhido o melhor sítio para poder realizar esse terceiro dia.